Eu sou filha natural do Ceará, estou com 45 anos que moro aqui no Rio de Janeiro, e sou mãe, casei com 13 anos, casei não, me casaram. E o tempo que eu casei era o tempo que os pais que arrumavam o casamento, a pessoa tinha que casar com o filho de fulano de tal. Então me casaram. Com 11 meses de casada eu tinha o primeiro filho. O primeiro filho se chama Francisca Luiz dos Santos. O pai dele era José Silvino dos Santos, então meus filhos tudo têm santo. Aí com 3 anos e meio eu tive a Conceição, a Maria da Conceição, que é essa que tem aquele barzinho ali, sabe? E daí por diante era 1 ano e 6 meses, cada um era um filho. Com 1 ano e 6 meses eu tive o Manuel que morreu. Aí depois com 1 ano e 6 meses tive a Raimundinha, uma Raimundinha que morreu também. Morreu com 7 anos de idade, morreu de fome. Porque tinha muita necessidade lá onde a gente morava, no Ceará, no Cariré. E morreu 3 filhos meus de fome. Morreu Manuel, Antônio e Raimunda. Tudo do santo. Raimundinha do santo, Raimundinha do santo e Antônio do santo. Aí depois nasceu Maria Lúcia do santo também, Rocha do santo, que é que mora na Rocinha. Aí depois dela nasceu, peraí, peraí, nasceu, depois da Lúcia nasceu a Maria do Carmo, que é essa que mora perto da sua casa. Depois da Maria do Carmo nasceu o José, José Evangelista, que mora na Gávea. Depois do José nasceu a outra Raimunda, que eu mandei botar o nome de Sebastiana, mas minha mãe não botou, botou de Raimunda, sabe? Do Raimunda. Aí depois da Raimunda nasceu o Antônio Anselmo. Antônio Anselmo. Depois do Antônio Anselmo nasceu o João, João Batista. Depois que nasceu o João Batista, nasceu outro que eu botei de Antônio também. Aí depois do João, desses aí, tudinho, nasceu o Raimundo. Eu já disse o Raimundo? Eu falei do Raimundo, Raimundo Rocha, o santo. E aí foi o último, que foi o Paulo, Paulo Roberto Germano Pereira, que já foi filho de outro homem, sabe? Quando eu morava aqui. Eu sei que do meu marido mesmo é 12. E desse homem que eu morei com ele, foi 5. Foi esse ali, esse ali, que é o Paulinho que você conheceu, Luciana, que tiraram a vida do meu filho. E ele até salvou a vida. Aí criei Ana Beatriz, que é a mãe dessa aqui. Traz ela aí. Traz ela aí, ô. Vem cá, minha filha. Vem cá, minha filha. Vem cá, minha filha. Vem cá, minha filha. Aí eu estou criando essa aí, que é filha das que eu criei. Esse aqui eu criei também, que é filho do meu filho que morreu. Morreu aqui, o Paulo. Como é teu nome? Juliano. Ah? Juliano dos Santos Alcântara, não sei de quem. De Jesus Leôncio. E aí criei essa ali, essa aí, Magdala, que já tem 14 anos. Daí por diante. Terminou. Gente, tudo é 13 filhos normal e 4 que eu perdi. Vivo aqui, minha filha, graças a Deus. A casa é minha, meu barraquinho, graças a Deus. Ninguém me perturba aqui. E pra mim, só não foi melhor porque tirar a vida do meu filho, né? Tá certo os 17? Acho que tá. Tá certo, minha filha? Meu beijo, meu beijo. Meu beijo, meu beijo. Ah, tem a outra Raimunda que mora no parque da cidade. Não, eu falei que tem a primeira Raimunda. A Raimunda, mãe. Eu mandei botar o nome de Sebastião e botaram a mamãe todo dia Raimunda. Vamos lá, Pacuz. Tem dois Antônio e duas Raimunda. Tchau. 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 Tchau.